É explicado exatamente a provocação ao grande rival, Fortaleza campeão da Série B, olha o Samuel Xavier, o Samuel Xavier recebe mais a frente, tem o Arthur pelo meio, insiste pelo lado direito o Ceará, Samuel Xavier recebeu, fez o corte, trouxe para o pé esquerdo, levanta a meia, olha o Samuel Xavier livre no bicudário, cruzamento, fechou, Leandro Carvalho, torcedor do Fluminense em Bahia, bola para Samuel Xavier de novo. E para evitar dúvidas se ele tocou nele ou não, Samuel Xavier botou para a área, bateu para o gol, Samuel Xavier bateu cruzado, outra vez, tem lá Rodrigo Dourado, cruzamento, Richardson. Bate, vem descendo o Samuel Xavier pela direita, dobra a marcação para cima dele, faz a finta, pé direita da bola, vem o cruzamento. Passando bola, mais adiante, apareceu o cruzamento, Arthur, bateu. Pelo meio, bola enfiada, Richardson, Samuel Xavier deu atrás. E o Ceará toma a bola, Samuel Xavier levou bem para a linha de fundo, pediu o cruzamento aqui, o Felipe Azevedo, bola para ele. Abre do lado direito o Naldo, Samuel Xavier, encara a marcação, foi para cima, Samuel faz o levantamento, a bola vem na área, desviou para o gol. Pio, faz o toque no Samuel. Aí o Samuel com a perna esquerda, faz o levantamento, buscando do lado. É, devolveu no Samuel, vem ele, fez a proteção, Ricardinho vai fazer o cruzamento, a bola vem na área. É a bola não, Samuel Xavier, vem cruzamento. Acompanha essa descida do Ceará. Cortes ficou, sai o cruzamento para dentro da área. E o Mão... Fica o time para a semifinal. Wesley, Samuel Xavier, sai o levantamento para o El... Gustavo Blanco, partindo o Samuel Xavier, opa, toma que é de graça, deu a caneta, cruzamento, cabeçada. Aí sim, passe para Samuel Xavier, ele vem cruzando. O Samuel Xavier, bela virada de bola, Felipe Alves volta na marcação, pé esquerdo, fez o levantamento. Roger Guedes, Samuel Xavier no bico da área, vai cruzar, levantou para o Ricardo Oliveira. Ele está curtindo aí a licença, paternidade, o nosso grande Jaime Júlio. Aí vem o Atlético, olha o cruzamento, bola para a área, subiu. Subiu. A cabeçada ela passou. E vai sobrar de novo com o Samuel, vem mais um cruzamento para mais uma cabeçada, saindo bem. Oswaldo, passou Samuel Xavier. Ajeitou para o cruzamento, levantou, Marquinhos desviou. Outra vez no Samuel, vem para o cruzamento, levantou a bola na área. Olha aí o giro do Samuel Xavier e o cruzamento. O Catito não saiu, o Roger... Cobrança do lateral, mandou para o Samuel Xavier. Bonita finta para cima da Lançantos, cruzamento. Protege, Samuel Xavier. Mais uma bola na área. Cebeu ali do Diego Souza, para cima do Carleto. Prende, segura ali o Samuel, agora descola o cruzamento. Outra investida do esporte ali pelo lado direito com o Samuel Xavier. Fez o corte, preparou o cruzamento de pé esquerdo, bateu o cruzado, bateu o riso. Quem estava lá dentro da área foi Joel, para afastar o perigo. Outra bola pelo alto, vai ficar. As reclamações contra a arbitragem, continuam. Vem a bola por cima, André! Rebateu, amorteceu, sobrou com o Samuel Xavier, no cruzamento, tentou meter na segunda trave. André subiu de... Prendeu, escapa da marcação, deixa para o Samuel Xavier no cruzamento. De cabeça, bola... Passagem do Samuel Xavier, lá pela direita. Lá vem cruzamento para dentro da grande área. Olha o Diego Souza, de cabeça! Para a direita, Samuel Xavier, fez o corte. Lá vem cruzamento para dentro da grande... Atrás do Samuel Xavier, pede a bola para fazer o cruzamento. Arrumou, levantou, botou para o Everton Felipe, o meu show! Estou vendo, não sei o que está jogando, hein? Everton Felipe, chega a pelota na área, levantou o Samuel Xavier! Que show! Olha o Samuel Xavier no cruzamento! Samuel Xavier recebe, tem três jogadores do esporte na área, quatro agora com a chegada de Osvaldo. De pé esquerdo, cruzamento, a cabeça! Limpou bem o lance, bola por cima, Diego de... Do esporte, vem bola lá pela direita, cruzamento para o Miolo, André! Aquele momento que a equipe vai para cima, Samuel Xavier faz o cruzamento, subiu o... Abre no Samuel Xavier, a chegada é boa pela ponta direita, cruzamento na área, passou! Será que o Samuel vai chegar? Chegou, tentou passar, olha a chegada, cruzamento! Xavier, Xavier, foi na base do Xavier, Xavier! Também passou, Samuel Xavier, cruzamento lá no segundo pau, Roger! Por enquanto, jogadores com aquecimento. Samuel Xavier cruzando! Aconteceu. Samuel Xavier vem para o cruzamento, a bola chega na área, Leandro Herod... A direita, Samuel Xavier, dois em cima dele, ele passou no meio dos dois, lançou na área, Rogério! Samuel Xavier, se movimenta lá na área, Apodi superou o cruzamento, a bola vem forte aqui para o Rodney, o arpa! Deleição, para correr, chegou, correu, tocou para dentro, Rogério! Olha a bola na área do Samuel! Vai lá o Ruiz, manda a bola para a área, Gabriel! Chega a bola para o Samuel, boa finta, vai pintar cruzamento! Acompanhando o lance, acompanhando o jogo. Samuel Xavier, faz a jogada para cima do Keno, vai pintar cruzamento, chega a bola na área do Santa, teve de... Samuel Xavier, aí tocou no Ruiz, o Ruiz está impedido. Só que o Ruiz saiu da bola, olha o cruzamento, o Diego... O escanteio já foi cobrado, a bola chega no Samuel Xavier, pintou o cruzamento, dizio de cabeça... Passe, Gilson não dominou, sobra com o Samuel Xavier, ele descola o cruzamento... O América, Richelli chegou primeiro, a bola fica com o Samuel Xavier, levantou, cabeçada! Devolve para ele o Samuel, vai Diego Souza... Bola rebatida vai sobrando, pintou o cruzamento, teseou... Everton Felipe para o Samuel Xavier, arrumou para fazer o cruzamento, bola perigosa para a área do Grêmio... Só pelo lado direito para receber o passe... A bola chega para ele, pelo lado direito, faz bem a virada de jogo para o... Aproximou da área, deixou para o Samuel Xavier, vem cruzamento para o Gabriel, escorou de cabeça... Uma chance de cruzamento para o Samuel Xavier, preparou, levantou a cabeça, olhou e tocou o Diego Souza... Richelli, esticada de bola na direita, corre lá para chegar no lance, chegou o Samuel para trás... Tchau, tchau!